O marido dessa mulher não raspava barba há mais de 20 anos, mas ele passou por uma mudança e ficou irreconhecível. Mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos lá? Muitos homens gostam de deixar suas barbas crescerem e não ligam para a quantidade de pelos que possuem no corpo. Um homem chamado Jeff é um exemplo disso. Ele não raspava a barba há mais de 40 anos. Então, sua mulher lhe propôs um desafio e ele aceitou. O homem foi convidado por um programa de TV para fazer uma mudança radical em sua aparência. Ele iria fazer a barba, cortar os cabelos e se vestir de uma maneira mais atual e diferente. Ele ficou um pouco nervoso no começo, mas depois percebeu que realmente deveria mudar um pouco o seu visual. Jeff disse que aceitou a experiência, pois já faziam muitos anos que sua esposa não o via da maneira que o conheceu, sem barba. E que era a hora de reacender as chamas de seu casamento. Uma das exigências do programa ao realizar essa transformação, era de que Jeff e sua família só iriam ver sua nova aparência no palco. Pois assim, a surpresa e emoção seriam maiores. Quando Jeff viu sua nova aparência no telão, ficou completamente emocionado. Sua mulher também chorou quando viu, pois alegou que não sabia mais como era o seu rosto sem a barba. E você, o que achou da nova aparência dele? Deixe a sua opinião nos comentários. Deixe seu gostei para ajudar na divulgação. Inscreva-se no canal e clique no sininho para receber todos os nossos vídeos.